Também para a Europa, Rishi Sunak, nós acompanhamos aqui, agora há pouco, assume oficialmente como novo premier britânico. Vamos receber o Luca Bassani, bem-vindo, Luca, conta tudo para a gente, a expectativa para a gestão do novo primeiro-ministro, que ele dê jeito na economia, aliás, essa é a especialidade justamente dele. O Sunak já teve encontro até mesmo com o rei Charles, terceiro, Luca? Teve sim, Adriana. Bom dia a você, ao Tiago, toda a nossa audiência. A gente viu que hoje de manhã, Liz Truss entregou oficialmente a sua carta de abdicação para o rei Charles, terceiro, que logo depois recebeu também no Palácio de Buckingham, Rishi Sunak, para participar da cerimônia e pedir para que Rishi Sunak agora faça um governo em seu nome, em nome do rei. Rishi Sunak tem sido bastante falado aqui na Europa por três fatos importantes. Primeiro que ele é filho de indianos, é o primeiro não branco a assumir a chefia do governo do Reino Unido. Segundo que ele é o mais jovem a ocupar esse cargo, apenas 42 anos, e também o mais rico, inclusive o mais rico que a própria realeza. A fortuna dele, de sua esposa, está em torno de 730 milhões de libras esterlinas, o que seria aproximadamente mais de 5 bilhões de reais. Portanto, por ter grande experiência no mercado financeiro e ter tido também uma vida cheia de privilégios, podendo estudar em Oxford e em Stanford, alguns acreditam que ele talvez seja mais britânico que muitos outros britânicos brancos, que não tenham ascendência indiana ou estrangeira, pelo menos. De qualquer maneira, Rishi Sunak terá três grandes desafios. O primeiro é na questão econômica. Inflação galopante com dois dígitos, 10,1% anunciado na semana passada. Também a crise energética, a crise do custo de vida muito alto, além, é claro, do pior patamar da libra esterlina perante ao dólar, o que afasta os investidores. Ao mesmo tempo, ele também tem um desafio político interno, unificar o Partido Conservador em torno de seu nome e fazer com que o partido consiga evitar, a todo custo, novas eleições gerais, que é uma pressão feita pela oposição, pelos trabalhistas da esquerda, da centro-esquerda, que vêem, nesse momento de fragilidade dos conservadores, uma oportunidade para voltar ao poder. Inclusive, as pesquisas de intenção de voto mostram eles já na faixa dos 55%, portanto, teriam uma vitória fácil. Rishi Sunak terá que fazer um governo de união dentro do partido. E o terceiro e último desafio é a política externa, como sempre nesse ano de 2022. Ontem a guerra completou oito meses e o Reino Unido tem sido um dos principais aliados no aspecto ideológico e também financeiro do presidente Zelensky, enviando dinheiro, enviando armas e falando sempre de maneira bastante veemente contra o governo do presidente Putin. Portanto, em pouco tempo ele terá que colocar a casa em ordem, mostrar ao que veio e fazer um governo de união nacional para que o Reino Unido consiga respirar um pouco neste momento de crise que foi apenas agravado pela sua antecessora, Liz Truss, que em seis semanas conseguiu piorar a situação do país de quando ela recebeu. Então, a gente continua acompanhando. Não será fácil, mas é uma questão desafiadora para este novo líder que terá que reestabelecer pontos também com a União Europeia, com outros países europeus que reclamaram, nas últimas duas gestões terem sido esquecidos também por Boris Johnson e Liz Truss.